Olá, concurso para o Banco do Brasil, concurso muito esperado, não é mesmo? Pois é, nós temos a banca organizadora, a Sesgran Rio, são 6 mil vagas, 4 mil vagas imediatas e 2 mil para cadastro de reserva, cargos para escriturário, agente comercial e escriturário, agente de tecnologia. Remuneração inicial, 3.600 mais benefícios, inscrições de 23 do 12 a 24 de fevereiro e as provas dia 23 de abril. Certo? Eu sou a professora Zezé Barino, muito prazer, eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é português e que sem dúvida é aquela que também mais reprova nos concursos, não é mesmo? Então veja só, eu vou conversar com você agora a respeito do edital e vou também fazer aqui algumas questões de português da Banca Sesgran Rio. Fique comigo aí! Bem, o programa diz o seguinte, que será cobrada compreensão de texto, então quando se fala na questão de texto aqui, aqui entra a tipologia textual, gênero textual, as figuras de linguagem, porque tudo isso faz parte da compreensão. Então você vai observar o seguinte, você sabe a diferença de um texto argumentativo para um texto expositivo? Você precisa saber isso. Você sabe o que é um texto injuntivo? E se eu contar pra você que o injuntivo é o mesmo que o instrucional? Aí fica mais fácil? Instrucional é aquele que dá uma instrução, tá? Um manual, por exemplo, dá uma instrução. Nós temos aqui também a ortografia oficial, mas não é só olhar essa palavra escreve com G ou J. Você tem aqui dentro que observar os parônimos e os homônimos, o ratificar, o retificar, o infringir, o infligir, certo? Mal com U, mal com L. Nós temos que trabalhar aquelas expressões que causam dificuldades. De acordo com a própria lista que nós apresentamos pra vocês, vocês vão ver expressões como de encontro ao, ao encontro de, a fim junto, a fim separado. E o porquê? Como que é o emprego o porquê? Tem jeito de eu aprender isso de uma maneira rápida? Claro que tem. Outra coisa, emprego do hífen aparece aqui dentro, bem como a acentuação gráfica. E você tá sabendo o novo acordo ortográfico? Você sabe o novo acordo ortográfico, tanto em relação ao emprego do hífen, quanto em relação à acentuação gráfica? Aí vem aqui, classe, classe de palavra e o emprego desta classe. Parece um título tão ingênuo, né? Tão fácil de estudar isso aí, né? Só que classe de palavra são dez. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verba, divérbio, preposição, interjeição e conjunção. E não é só identificar, não. Você tem que saber empregar a classe também. Então, se eu pegar lá um verbo, ele está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Então, quando eu uso esses tempos verbais? Será que eu uso os modos verbais? Quando eu uso o tempo do futuro do pretérito ou do futuro do presente, por exemplo? E lá em pronome? O oi e o liê. Quando eu uso oi e quando eu uso o liê? E eu coloco esses pronomes antes do verbo, próclise, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, próclise, mesóclise, ênclise. Temos que estudar isso daí. Veja que aparece aqui, ó. A sintaxe. Não só da oração, mas também do período. Então, além da gente saber aquela diferença de adjunta de nominal para complemento nominal, a gente saber a diferença de um objeto indireto para uma adjunta de nominal ou um complemento nominal, o aposto e o vocativo, o predicativo, se ele é do sujeito ou do objeto, nós também temos que saber aqui dentro a análise das orações. Então, a oração é coordenada, ela é subordinada adverbial, subordinada adjetiva, subordinada substantiva. Você sabia que cada oração tem uma dica só dela? Fácil, fácil de você identificar. Pois é. E aí, quando você estuda a sintaxe, naturalmente, pontuação, concordância, crase e regência aparecerão. Posso contar para você uma coisa? O programa aqui, ó, é a gramática toda, mais a parte de texto. Então, não é pouca coisa. Engana quando a gente olha só esses tópicos aí. Mas isso é uma gramática inteira, uma ou mais, além de livros para estudar a parte de texto. Será que só eu pegar uma apostila e eu estudo isso daí? Não, porque você tem que estudar com foco na banca. Você tem que saber o que a banca cobra. Você tem que conhecer as questões desta banca. Porque é isso que vai fazer o diferencial no seu estudo. Certo? Então, veja só. Eu estou aqui apresentando para você o meu curso de português em questões comentadas da banca Sesgran Rio. Eu resolvo com você 100 questões de português da banca Sesgran Rio, explicando tópico por tópico de cada uma dessas questões. Então, você faz lá a minha primeira prova que eu apresento da banca Sesgran Rio, você corrige, logo em seguida você assiste a minha aula, na qual eu explico não só a questão, mas os pontos da teoria que você precisa saber para poder estudar aquilo ali. E isso também com o apoio de PDF. Nós temos PDF, por exemplo, de conjunção, que é essencial que você conheça. Então, PDF, que você faz uma leitura rápida e você consegue recordar tudo o que é necessário. Depois, antes de passar para a próxima prova, vamos supor que você ficou em dúvida aqui na questão 9, mesmo depois de ter assistido a minha aula. Você pode mandar a sua dúvida para mim e eu respondo a você particularmente. Bom, não é? Agora, você imagina eu fazendo isso daí com 100 questões de português da sua banca. Ótima maneira de estudar e estudar direcionado para a banca, certo? Bem, eu coloquei aqui duas questões da banca Sesgran Rio 2022 para que você conheça um pouco dessa banca. Então, veja a primeira. Considerando o emprego da vírgula, a frase que está de acordo com o padrão formal escrito, ou seja, de acordo com aquilo que a gramática estabelece. Então, nós queremos saber onde ela está correta, onde a colocação da vírgula está correta. Tome sempre cuidado com isso. Escreva o que você está procurando para que você não se perca no meio da questão. Então, por exemplo, o primeiro diz assim. Eu que era frágil, sentia-me seguro em sua presença. Então, neste caso aqui, o que você vai observar? Nós temos aqui esta oração e esta oração, ela está o quê? Explicando que eu era frágil. Realmente não existiria a vírgula. E além de tudo, esse adjunto adverbial aqui, ele está na posição natural. Porque a posição natural seria o quê? Seria eu ter um sujeito, seria eu ter um verbo, se houver um complemento, o objeto direto, o objeto indireto, e depois, no final, o adjunto adverbial. Veja que esse adjunto adverbial, ele está numa posição natural. Então, também não tenho essa vírgula. Na letra B diz, todos os dias, Maria José lia poemas para seu filho. Então, veja, seria Maria José lia poema para seu filho todos os dias. Então, esse termo foi deslocado. Se ele foi deslocado, vírgula, correto aqui. Eu estou procurando a correta. Agora, veja, seu desejo era sempre estar por perto para me proteger. Seu desejo é o sujeito. E o era é o verbo. Nós nunca separamos o sujeito do verbo por meio de vírgula. Então, errado isso aí. E aqui, quando diz, era sempre estar, esse sempre eu poderia até colocá-lo entre vírgula, apesar de não ser obrigatório, porque ele é pequeno. Mas uma vírgula só eu não posso colocar. Na letra D diz, Maria José era uma mulher terna e ao mesmo tempo firme. Esse ao mesmo tempo é um termo deslocado. O que ocorre é que eu teria que ter duas vírgulas e não uma só. Porque a frase seria, Maria José era uma mulher terna e firme ao mesmo tempo. Então, esse termo foi deslocado, ele vem entre vírgulas e não com uma vírgula só. E quando eu digo aqui, nem ela, nem o médico, nem eu esperávamos. O que a gente vai observar aqui? Nós temos aqui a presença desse sujeito. Quer dizer, nós não esperávamos. Não é verdade? Então, aqui eu não posso ter essa vírgula, é verdade. E além disso, o que ocorre? Essas outras vírgulas aqui. A gente não coloca vírgula na conjunção aditiva. O nem é uma conjunção aditiva. É uma adição de coisas que não seriam. E não que seriam. Então, não estou dizendo ela, o médico e eu. Eu estou dizendo não ela, não o médico e não eu. Então, é uma adição, só que ela apresenta aqui uma negação dessa adição. O que ocorre é o seguinte. Quando nós temos o chamado policíndeto, que é uma figura de linguagem, policíndeto, polievário, síndeto é o elemento que a faz sindética. Então, eu digo, por exemplo, e vai, e vem, e briga, e reclama, e xinga. Então, eu coloco a vírgula antes do e. Apesar da gente normalmente não colocar essa vírgula antes do e. Mas quando há policíndeto, e aqui há, o nem, o nem, o nem está repetido. Por isso, a vírgula. Mas aqui, ó, eu não tenho vírgula, não. Porque esse triste é uma característica para o desfecho. O desfecho triste. Igual eu falo, pudim gostoso. Certo? Tome cuidado, a colocação de uma vírgula indevida pode mudar até o sentido. Então, às vezes, eles perguntam. Assinale a alternativa na qual a colocação da vírgula causa uma alteração semântica. Semântica quer dizer sentido. Então, eu falo assim. Não comerei esta torta velha. Então, aqui, ó, velha está dando qualidade à torta. Não é verdade? Eu não coloco vírgula separando o nome do seu adjunto adnominal. Mas se eu colocar essa vírgula aqui, sabe o que vai acontecer? Velha deixa de ser uma adjunta adnominal e passa a ser um vocativo. É com quem eu estou falando. Então, eu falaria. Não comerei esta torta velha. Quer dizer, velha é quem me ofereceu a torta. Viu? É assim que a gente tem que estudar. É entender as diferenças que aquela pontuação pode causar. Os desvios da norma culta que aquilo pode apresentar. Uma outra questão aqui, da mesma prova, diz o seguinte. A frase que tem a palavra ou expressão em destaque empregada de acordo com o que prevê a norma escrita padrão. Então, quer dizer onde está correta. Eu não falei para você agora há pouco sobre o emprego do porquê? E aí entra o porquê, o aonde, o por isso, o mal com o e o mal com L, o A com H e o A sem H. Então, veja só. Aqui diz, perguntaram-me por que Maria José era tão querida. Quando esse porquê, ele significa para a gente, pelo qual, ou ele significa por qual, dando a ideia de por qual motivo, ele deve ser escrito separado. Então, perguntou-me por qual motivo Maria José era tão querida. Então, nós temos aqui essa pergunta indireta. Isso daqui é separado e sem acento. Na letra B diz, o céu é aonde Maria José deve estar agora. Cuidado com o uso de onde, aonde, de onde. Basta você se lembrar disso aqui, ó. Três situações. Eu digo, você está... Eu digo, você vai e você veio. O que que acontece? Onde quer dizer, em que lugar? Em que lugar? Aonde, aonde, eu troco essa preposição em pela preposição a. Então, ele significa a que lugar. E o de onde ou donde, eu troco a preposição em pela preposição de. E eu vou dizer de que lugar. Então, basta você fazer o teste. Veja, quem está, está em algum lugar. Então, o que que você quer saber? Em que lugar? Portanto, onde. E quem vai? Quem vai, vai a algum lugar. Você quer saber a que lugar. Portanto, aonde. E quem veio? Quem veio, veio de algum lugar. Então, você quer saber de que lugar. Portanto, de onde ou donde. Viu? Muito fácil. Sem olhar se está mexendo, se não está mexendo, se é estático, se não é. Sabe por quê? Porque isso depende de referencial na física para poder estar certo. Aqui não. Você tem. O céu é onde Maria José deve estar agora. Quem deve estar, deve estar em algum lugar. Então, você quer saber em que lugar. Portanto, onde. E não aonde. Apresentou-me a muitos autores. Por isso, tornei-me um leitor voraz. Certo. Por isso, se escreve separado. Não existe por isso junto. É igual de repente. De repente, é sempre separado. Assim como, com certeza, é sempre separado. Uma pessoa agradece a você e diz, obrigado. E você responde, de nada, sempre separado. Não existe de nada. Junto. Viu? Então, atenção a essas expressões. Zezé, e o mal? O mal, você pensa. Aquele que não é bom, é mal. Então, pensa no lobo mal. Bem, o lobo mal é o lobo que não é bom. Não é verdade? Então, neste caso, o mal com U é o contrário de bom. E o mal com L é o contrário de bem. E é isso mesmo, né? Olha só, para você guardar essa questão do mal aí, porque guardando um, o outro fica fácil, não é mesmo? Então, o que você vai observar? O contrário de bem será o mal. Só que esse Ezinho aqui, quando cresce, o que ele vira? L. Então, o contrário de bem é mal com L. Nesse caso, eu estou dizendo, bom ela se foi e já sinto sua falta, ou eu estou dizendo aqui, bem ela se foi. É bem, ela se foi, então é mal com L, e não com U. E o outro? Perdi quem me protegeu há um ano. Você usa o A com H quando você puder substituir por faz ou existe. Quando você não puder substituir por faz ou existe, será o A sem H. Veja esta frase. Perdi quem me protegeu faz um ano. Ou durante esse período, né? Então, será com H. Daí, a única correta é a letra C, porque o por isso se escreve separado. Viu? Quanta coisa você aprendeu com duas questões. Agora, imagine sem. Nada mal, não é? Pois é, então, além de oferecer para você o meu curso de português em questões comentadas da Banca Sesgran Rio, eu lembro que eu também tenho curso de redação para o seu concurso do Banco do Brasil. As suas redações serão corrigidas por mim e são correções individuais, com todo o apoio de PDF, com todo o apoio de vídeo, com aumento do seu repertório cultural para você argumentar, tudo aquilo que a Banca Sesgran Rio pede para você. E olha, aproveito para convidá-la a conhecer também o curso de informática do professor Paulo França e de matemática financeira do professor Ferrari. Olha, duas feras e você pode ter certeza que esse pacote aqui aprova você nesse concurso, tá? Todos com muita experiência e muita vontade de ajudar você a conseguir passar no concurso do Banco do Brasil. Entra aí no nosso site ou no nosso, ou bate um papo no nosso WhatsApp e você vai ver que você pode fazer cursos com muita qualidade e por um precinho bem pequeno e que cabe tranquilamente no seu bolso, tá certo? Olha, torcendo por você e você vai descobrir que passar num concurso público pode ser simples assim aqui no curso Paulo França, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você!